Salve, salve, Virulebis! Começando mais um vídeo especial pra vocês. Desde já quero agradecer a todo mundo que tá assistindo esse vídeo, todo mundo que acompanha o canal desde o começo, novo no canal. Vocês são sempre bem-vindos no canal VNG. Só um aviso breve, antes de começar o vídeo. Infelizmente deu um problema no meu cartão SD de memória, e eu perdi muitas imagens, então era pra ter conteúdo a mais nesse vídeo, uns conteúdos da hora. Sorte que eu não perdi muita manobra, tinha bastante manobra, perdi algumas. Mas, mano, o vídeo tá da hora. Tentei restaurar as imagens do cartão, não consegui. Então, fica aí o vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem de coração, meu. Se vocês gostaram, já deixa o like aí pra fortalecer o canal. E, meu, sou eternamente grato por cada um aí que é inscrito no canal, demorou? Um bom vídeo a todos e tamo junto. É nóis, Virulebis! Salve, salve, Virulebis! Salve, rapaziada. Começando mais um dia na preguiça. Mano, o Richard me mandou mensagem aí. Como tá da hora o dia aí, nós vamos pra uma pichinha diferente aí. Pichinha não, né, mano? Um pico aí que a comunidade fez também, outro lugar da hora. Se chama Praça do Botafogo. Fica ali perto de Sapopemba. Da hora, mano. O pico é mais ou menos uns 20 minutos de casa de busão. Aí, como eu tô sem dinheiro de condução, ele também. Nós vamos pegar uma carona aí de busão. Vem umas caronas de busão aí. Colar no pico, mano. E se divertir, vai a galera da quebrada. Vai ser da hora. Tô procurando sempre inovar os picos. Mostrar uns picos diferentes pra vocês. Pra vocês merecem. E vamos aí que vai ter muito skate, mano. VNG. E, mano, vamos aí. Eu só vou me trocar e vou colar lá. Pra lá, pra lá. Pra lá. E, mano, vamos 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 lá. Fui lá. E, mano, vamos lá. Na revisão do carro, mano. Não sei quanto vai demorar. Eu, mano, vamos lá. E, mano, vamos lá. E, mano, vamos lá. E, mano, vamos lá. Vamos lá. E, mano, 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 vamos lá. Vamos lá no metrô Tatuapé. Nós tínhamos Invocação do Mal. Pegar a sessão da noite, que vai ser incrível. Vamos ver se esse filme é bom aí, mano. Se dá uns medinho. Mas, aí. Acho que vai se dar uma hora, hein, cachorro? Vamos aí. Como é que tá? Dois carros. Vamos fechar a sessão. Já trouxe até minha fralda. Nós tá aqui, nós tá atrasado ainda. Fala aí. Nós tá atrasado. Que nem ingresso. Nós tá sem ingresso. Parece que o jogo do Coringão sem ingresso. Sem ingresso. E, agora, pegar o bigode aqui no ponto. Molequinho, fala pra você, mano. Começou, mano. Tchau, meninas. Olha os caras se assustando no treino, tio. Cala a boca, ô. Tá da hora, ó. Ó, spoiler, spoiler. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, pessoal. 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 Manoel, Zé, os caras dão, mano, que tá tudo aí, daquela fortaleza dela, que é nóis. Ah, o Ignose. Você é louco, filhão. Saímos do filme aqui, começamos a falar mal. Começamos a falar mal, filho. Anabelle mandou logo um... Olha lá, cadê o Bill? Cadê? Qual pneu que furou? Cadê? Na frente aqui, ó. Aí foi o nosso. Só furou o pneu do Cássio, filho. Cadê? E aí, Cássio, cadê? Eu tô com a roda, mano. Qual que tem? Qual que me coisou? Esse aí, olha lá. Oxi. Não foi zoar, não foi zoar o filme? Não foi zoar o filme, olha lá. Foi zoar o filme, ia acontecer aí, ó. E eu? Eu falei assim. Eu fui zoar a mulher do... E aí, Calota? O moleque vai atrás da Calota, lá. Cadê o moleque? Vai atrás da Calota. Só, só, só ir com o nome, né, pra acontecer um pouco desse. Beijão, Mociclo aí, não, pra Mociclo. Vamos ligar, galera. A larancha graúta, larancha graúta. Aí, vamos colar no meu tio ali, cortar o cabelo. Vamos com nós aí, mano. O Kaique mora em frente de uma feira, mano. Não dá pra dormir, não, mano. Olha quem tá aí, ó. Vamos lá. O que vem? É, tio? Tá vazio? Esse americano aqui. Aí, ó. Salão Josué. Melhor atendimento. Melhor qualidade. Fala aí, tio. Vem, ó. Vem pra cá. Qual que é o endereço aqui, tio? Avenida Maria Curse, 233. Entendimento diferenciado. São Paulo, Brasil, coleta a terra. Vem que vem. Vou cortar o cabelo que já não tem nem gente aqui, já. Tratamento VIP. Rapaziada, dia tranquilão. Vai ter um tapa no cabelo. Tá suave. Vamos colar ali no pico ali do Rodolfo Pirame mesmo, perto de casa. Já vai ficar tarde e amanhã vai colar ali no Mojimirim. Mojimirim, como que é o nome? Moj das Cruzes. É, Moj das Cruzes. Moj das Cruzes. Dá um rolê lá com o Raul. Vamos ver aí. Vai ser da hora, mano. Style. Ninguém, nem eu, nem o Richard conhece a pista. Aí a gente vai colar lá, mano. Vai ser Style. Vem com nós aí. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. A rapaziada, voltando do rolê. Nem filmei direito, mano. Porque fiquei tentando filmar do Richard lá, o Half Cabinels Slide. Nolly Flip Out. Ele conseguiu uma vez, mas eu não consegui filmar. A gente ficou tentando filmar, mas não deu. Amanhã a gente vai ver o Raul, mano. Vai ser da hora. O rolezinho, o Mojir. Muito louco. Vem com nós, mano. Vai ser da hora, que amanhã vai ser da hora. Então vai ser da hora. landscape, que amanhã vai ser da hora.